Música Neste clima de inverno a gente vai para o campo aberto, para o fogo de chão, aprender uma das delícias da estação, o entreveiro. Com certeza muita gente já conhece, já está calejado de fazer, mas hoje a gente vai fazer de um jeito diferente aqui, bem do sistema antigo, bem do sistema campeiro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Tem novidade para a cadeia produtiva da cebola, uma máquina que faz o plantio das mudas e é claro, a gente foi acompanhar os testes de perto. O maior ponto positivo que eu vejo ainda, minha visão hoje, é que conseguimos ter um compasso bem uniforme. A história de um município catarinense que busca o título de primeira colônia italiana do Brasil. 17 de fevereiro de 1874 é bastante após de março de 1836, né? Tem o curioso e especial bode de estimação. O Sezuquinha chegou aqui com pouco mais de 3 quilos e hoje já são quase 30. Está aí, membro da família. Qualquer outra pessoa normal diz, não, não faltava mais nada. Agora tu me arrumou um bode, agora o que tu vai querer? Uma vaca? E vamos encher a sua tela de cor e criatividade com o quintal da Luciane, que divide o tempo entre a pecuária de leite e as suculentas. Ainda é um hobby, uma terapia, porque às vezes estou com dor de cabeça e venho aqui e começo a mexer com elas. E quando eu vi, passou. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você. Está só começando. A gente começa a edição de hoje enchendo a sua tela de formas e criatividade. É mais um daqueles jardins para suspirar. Confira na reportagem. Agora me diz uma coisa. Quem é que não se sente em casa ao conhecer um local como este? De um lado, o gado. De outro, mais de 400 variedades diferentes de suculentas, nos mais diversos formatos, cores e tamanhos. As mãos caprichosas são da agricultora Luciane, com a ajuda do marido Augustinho, moradores de Dona Ema, em Santa Catarina. O casal trabalha com vacas de leite, fumo e milho. E nas horas vagas, se dedica às gordinhas. E olha que maldade acreditar que um dia a agricultora teve só uma, presente de uma amiga. Ela me deu lá umas mudinhas, uns galhinhos lá, né? Aí eu comecei, daí eu coloquei tudo nos vasinhos, dei um pallet, esse pallet aqui, que foi o primeiro. Daí eu plantei, daí a gente tinha um leiteiro, né? E a esposa era amigo nosso, vieram e viram. Daí começaram a conversar, né? Ai, vocês também gostam? Tipo assim. Aí eles trouxeram muda para mim, a gente foi trocando. E aí é onde que começou a paixão, né? A quantia de variedades a gente já falou. Mas agora o tanto de plantas é incontável, a perder de vista. Para todo cantinho que se olha, há uma suculenta plantada. Os vasos são os mais criativos possíveis. Carrinhos de mão que antes estavam encostados e sem uso, aqui foram reutilizados e alguns até ganharam cores. Pallets, troncos, latas. Olha só quanta criatividade. E como diz o ditado, a primeira a gente nunca esquece. E a comprada foi esta Gibiflora Monalisa, que hoje está enorme. E o curioso que foi pela internet, coisa que a Luciane jamais imaginou um dia fazer. Não, não, porque a internet, para nós não faz tanto tempo assim que chegou, né? A gente não imaginava nunca, assim, comprava na internet, porque a gente mora área tirada, né? Distante da cidade, né? Seu Augustinho hoje ajuda no plantio, na organização do jardim, e principalmente na função de encontrar e produzir os vasos de suculenta do jeitinho que a esposa quer. Mas nem sempre foi assim. No início, ele achava exagero tudo isso de planta, né? Para que tanta planta? Mas, aos pouquinhos, ele está gostando. E me ajuda, faz os... Me ajuda com os troncos, né? Porque eu gosto bastante desse estilo de... E ele que faz para mim, faz os troncos e me ajuda bastante. Roça, gramado, ele que cuida. No começo, me assustava, porque eram um pouco caras, mudinhas, né? A gente dizia, mas mulher, acho que essa tu já tem, né? Para ver se ela deixava de comprar, porque... Mas depois eu vi que ela gostava e a gente foi incentivando que ela gosta, ela me ajuda também, então eu ajudo ela, né? De hobby, o cultivo das suculentas se tornou até renda extra. Desde que a Luciane postou nas suas redes sociais que começaria a vender ou então trocar as espécies. Desde lá, a clientela aumentou bastante. Algumas delas já retornaram em busca de novas espécies e até fizeram encomendas. Aqui no quintal, nem as pedras escaparam da criatividade da Luciane. De diferentes formas, cores e tamanhos, ela deu vida às pedrinhas para deixar o jardim ainda mais completo e criativo. Como se fosse realmente um mini mundo das suculentas, sabe? Daí eu fiz para mim, fiz algumas. Aí elas vêm e acham bonito. Ah, tu faz para vender? Tá, posso fazer, né? Aí fiz por encomenda algumas. E agora, geralmente, elas vêm para fazer mini jardim, né? Então eu pego ali as pedrinhas, procuro assim nas pedrinhas, um formato de casa ou de joaninha e faço. Mas para chegar nesta produção, foi preciso muito estudo, pesquisas e um olhar curioso para melhorar cada vez mais o cultivo. Ela nos deu várias dicas interessantes e a primeira delas foi em relação à rega das suculentas. Ela exige não tanta rega, né? Que é o que deu certo para mim, porque daí, como eu tenho atividade no campo, na roça, não tenho tanto tempo assim. E ela exige pouco cuidado com rega, mas eu tenho que estar aplicando, né? Algum fungicida, inseticida, alguma coisa caseira, eu procuro, pesquiso. Essa daqui exige um pouco mais de rega, porque ela tem uma folhinha mais fininha, né? E já essa, olha a grossura da folha, ela é bem gorda, né? Que eu falo. Então aqui tem mais água na folha, onde ela não existe tanta água. Para evitar que a mariposa, uma das principais pragas em suculentas, deposite seus ovos nas plantas, a agricultora implantou uma ideia que também viu na internet, a da casca de ovo entre o jardim. Ah, tu coloca o ovo, a casca do ovo, que daí ela se espanta, porque ela acha que ali, aquele tamanhão de ovo vai ter algum predador para ela. Aí ela não deposita os ovos ali. Aí, então, onde que eu testei e aprovei. Não é 100%, mas eu digo assim que um 80% me ajudou. Para o plantio de cada espécie de suculentas, também existem algumas dicas que a Luciane pesquisou, testou e aprovou. Segundo ela, as variedades mais importantes ou especiais para ela são plantadas embaixo de árvores, como estas aqui. Outro cuidado importante é com a terra ser usada no plantio e cultivo das suculentas, de caboa e barata. Eu uso a terra de mato, né, que a gente retira aquelas folhas secas, sabe? Aí eu uso aquela terra e carvão, carvão muito bom. E um pouquinho de esterco de galinha, né, eu uso. Por causa do mato, né, que esterco de gado, ele traz mais mato. E esterco de galinha nessa parte compensa. Que elas são lindas, a gente já sabe. Mas você sabia que algumas suculentas não devem ser tocadas? É que algumas espécies possuem uma substância protetora, conhecida como pruína. Se a gente vai e toca, ela perde essa camada. Aonde que ela fica manchada, fica feia, né? Então, eu já vi gente que até coloca uma plaquinha aqui. Eu ainda não coloquei, né? Não toque nas plantas, né? Porque essa daqui é um filtro que ela tem, filtro solar que protege ela. De muito excesso de sol ou de até de um fungo, né? Então, essa é a camada. Não é bom tocar. Não é bom tocar. Quando ela é branquinha, não toca. Para muitos, apenas um belo jardim. Para Luciana e tantas outras mulheres, uma verdadeira paixão e terapia. Ainda é um hobby, uma terapia, porque às vezes estou com dor de cabeça e venho aqui e começo a mexer com elas. E quando eu vi, passou. E o tempo também passa muito rápido. E é mais um hobby mesmo, sabe? E aonde que eu vejo, assim, que elas trazem alegria, trazem saúde. Realmente, ela tem o dom. E agora a gente vai falar da produção de cebola. Vocês já viram aqui no Vale Agrícola que a mão de obra é um dos principais problemas do setor. Por isso, acaba de ser lançada uma máquina que ajuda em grande parte deste serviço. Em uma mesma imagem, a gente pode ver o passado, que ainda faz parte do presente, e o futuro. De um lado, os trabalhadores que abaixados fazem o plantio das mudas de cebola uma a uma. De outro, uma máquina pensada para dar mais velocidade, qualidade e conforto. E olha, pelo que dá para ver nas imagens, é um equipamento que veio para ficar. O maior ponto positivo que eu vejo ainda, minha visão hoje, é que conseguimos ter um compasso bem uniforme, conseguindo botar a população desejada por hectare de cebola. Com certeza, também, um ponto positivo dela é que ela tem uma plantabilidade muito boa. Deixa a muda bem sameada. Estamos na propriedade da família Mafra, em Chapadão do Lajeado, Santa Catarina. O protótipo foi desenvolvido pela Antonella, filha de um fabricante de máquinas italiano, e que desde os 17 anos de idade, trabalha no desenvolvimento de equipamentos para plantio aqui na América do Sul, formada em ciências políticas, mas com gosto mesmo pelo campo e pelas revoluções provocadas pela tecnologia. Sendo eu italiana, nada dá para sentir no sotaque, e vendo no área de produções intensivas, não tinha como nós não começamos na região da área de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tanto é que eu viajava de carro, visitava, tem muitos clientes meios na área. Nós começamos com máquinas para fazer mudas, em bandejas de 50 bandejas por hora, hoje 1.500 bandejas por hora, temos inúmeros clientes nessa área. Como consequência imediata, entramos na área de o que seria? Trasplantar as mudas. O que seria? Eu preparo a muda, seja a campo, seja em bandeja, e eu necessito uma ferramenta que me permite depois trasplantar campo de uma maneira eficiente e de uma maneira, entre aspas, segura para o operador e com um custo-benefício que realmente tem um resultado. Esta máquina funciona da seguinte maneira, são cinco linhas de plantio. Cada uma conta com um assento, que pode ter sido de segurança, e as caixas em frente para colocar as mudas. A máquina funciona com um sulcador, onde as engrenagens e pinças se movimentam conforme a velocidade do trator, da primeira até a segunda reduzida. Nós trabalhamos com a distância de 30 centímetros, repito, pode-se fazer menor? A Aline me perguntava, pode ser menor? Pode ser menor. Nós podemos reduzir até uma distância de 25 centímetros, ou intercalando ainda menos. Por quê? Porque quanto mais compacta tem a máquina, e um solo muito inclinado, com chuva, com clima dificultoso, melhor. Depois, o que a gente pode regular? Nós regulamos as pinças. Por quê? Porque esta máquina não é usada só para cebola. Aqui tem uma regulagem, a pinça pode ser mais longa ou mais curta, apretada de uma maneira mais firme ou mais aberta. Aqui temos duas regulagens laterais. Se você levanta, automaticamente a pinça feija antes. Se você desce, a pinça feija depois. O que seria isso? Uma maneira de fazer a regulagem do tempo de feijamento, para se adaptar à habilidade da pessoa que está trabalhando. O produtor me perguntava ontem, eu posso plantar brócolis? Pode. Você pode? Nós começamos com esta máquina, inclusive, no ano 2009, a plantar mudas de cana, florestais. Palma de gado, a mesma máquina. Obviamente, eu tenho que regular a quantidade de pinça. Tipo, eu estou com 24 pinças, mas se eu vou trabalhar com uma distância maior, por exemplo, de 15 centímetros, 20, 55, eu tenho que eliminar a quantidade de pinça. A capacidade da carga é para sete caixas de muda ao todo. A profundidade é definida pelas rodas, que podem ser reguladas em três posições, dependendo do solo. Molas instaladas nas linhas garantem adequação aos diferentes níveis. Elas trabalham de forma individual. Aqui podemos ver a cebola plantada pela máquina e já aqui pelos trabalhadores. Esta uniformidade é apontada como chave para garantir desenvolvimento uniforme também dos bulbos. E tem mais um ponto importante. Aqui o serviço rende mais. No plantio convencional, um plantador bom, que são poucos, que plantam, muita cebola num dia, que planta aí 35 mil mudas num dia. Com a máquina, nós conseguimos, com uma pessoa, passar dos 30, tranquilo. Chegando até 45, conseguimos chegar. Sem esforço, é. E com poucas pessoas, tu acaba plantando uma quantidade boa por dia. Então agora a gente vai fazer o teste. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Será que vai dar certo? Então vamos lá. Percepções visíveis, conforto de não ter que ficar abaixado para plantar. É claro que tudo é uma questão de jeito. Tem gente que pega um montinho de cebola na mão e aí vai colocando na pinça. E tem quem pega uma muda de cada lado, que é a recomendação da fabricante. Concentração, anti-estresse, limpamente, respira fundo, está sentadinho. Daqui a pouco botamos até música. É, não, eu acho justo. Eu acho justo colocar um nadinho também. Sobre a produtividade, nós tomamos, cronometramos um talhão de 130 metros. Fizemos, digamos, em 20 minutos e 46 segundos. Voltamos a fazer teste com 140, dava 21 com 47. Enfim, uma média, ou seja, 130 metros, 140 metros, na média de 20 a 21 minutos. Fizendo os cálculos por metro quadrado, chegamos a uma produtividade de 62 a 64 muda por metro quadrado. Multiplicado por minuto. Multiplicado por uma hora, dava 20 mil. Multiplicado por 10 horas de trabalho, estava na média de 220, 240 mil muda em um dia trabalhado de 10 horas. Obviamente, essa medição foi feita com pessoas que trabalharam apenas umas horas em cima da máquina. E nós fazendo a regulagem de teste. Quanto, obviamente, é de ressaltar que quanto mais você trabalha com a máquina, melhor você aproveita todas aquelas vantagens que nós falamos de regulagem, que é modular. A máquina pode variar e muito conforme o pedido do produtor. É possível colocar discos para cortar o solo em sistema de plantio direto. Sistema de fertilização para que o adubo já caia junto com a muda, além de outras comodidades. Nós fazemos uma configuração técnica. Eu falo, eu sou um médico do agricultor. Vem aqui, qual é o problema? O que é que te adoece? A gente faz um perfil técnico e tenta dar soluções. Se tem sol, a gente coloca todo. Se você quer trabalhar e aproveitar no verão, por exemplo, com outra cultura, a gente coloca iluminação noturna, porque te permite aproveitar a umidade de solo. Então, você não tem que estar ligando adicionalmente. Não somente vender máquina, porque não adianta ter uma máquina que não resolve e ter lá depois encostada. O preço ainda não foi divulgado, mas os pedidos de compra já devem começar nesta safra. A boa notícia é que a máquina vai poder ser financiada. É uma forma de facilitar o produtor, ainda mais hoje em dia, como está a mão de obra, cara, escassa. E com certeza a gente vai ter essas linhas via Pronaf, via Pronamp, com taxas de juros de 6% a 8%. Tem até oito anos a gente consegue fazer isso daí. É uma situação de solo, onde normalmente a mano humana não consegue nem plantar, menos com certa homogeneidade, o equipamento, o outro dia. Então, é uma vantagem muito importante. Vamos preservar muito mais o solo, menos passada de trator, menos consumo de combustível e, no geral, de tudo. Mais importante, ser prático e chegar com um preço acessível. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e, na volta, tem a série Nossa História. Vamos conhecer a comunidade no interior de Santa Catarina, onde teriam chegado os primeiros imigrantes italianos. Hum, que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica, que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores. E atendimento pelo WhatsApp, 49 3425 2516. Adorei, amor! Olá, amigo produtor! Hoje eu vou te apresentar o Solamo, um adubo folhar desenvolvido para as mais variadas culturas e com nome forte na produção de cebola. Elimina a deficiência de micronutrientes, é de absorção rápida, com efeito em curto prazo e, o melhor de tudo, ele tem um precinho que cabe no seu bolso. A diferença é boa, a raiz mais firme, a cebola vem mais viçosa, não dá tanta doença, vem sempre melhor na terra, o uso indico. Se você quer saber mais informações sobre o Solamo, procure a Comercial Agrícola Sumaré em Rio do Sul, na rua 15 de novembro, pelo fone 3521 1215. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. O município aqui de Santa Catarina busca o título de primeira colônia italiana do Brasil. Os primeiros imigrantes chegaram lá pelo ano de 1836 e enfrentaram muitas dificuldades, como a extrema pobreza, o embate com os indígenas e também verdadeiras jornadas pela fé. Esta é a série Nossa História de hoje. Não faziam nem 14 anos que Dom Pedro I tinha proclamado o grito da independência quando os primeiros italianos a portaram em Santa Catarina. Ao invés dos navios a vapor, realidade das remessas que viriam décadas depois, no grande movimento imigratório, estes estavam em embarcações à vela, que poderiam ficar semanas paradas no mar. Em março de 1836, 192 italianos chegaram no porto de Desterro, atual Florianópolis. E destes, 132 fundaram a colônia Nova Itália. Ainda nem tínhamos consolidado a velha Itália do velho continente. E aqui em terras brasileiras, na América do Sul, nós construímos uma nova Itália. Estamos em São João Batista, que tem cerca de 40 mil habitantes, e é conhecida como a capital catarinense dos calçados. Mas tem um outro fato, ainda bastante desconhecido, que torna este lugar especial. E precisamos seguir o rio acima para contar. Foi nestas margens, no então alto rio Tijucas Grande, que se instalou a primeira colônia de italianos no Brasil. Provieram de onde? O Piemonte, Gênova, Ligúria. Uma das razões da vinda deles era a realidade do minifúndio. A pequena propriedade que eles possuíam, na sua grande maioria, eram agricultores. Já não era o suficiente para as grandes famílias, os muitos filhos. Por muitos anos, a história ficou perdida ou até esquecida. Mas foi de um agricultor a iniciativa de fazer o resgate das memórias. Seu Saulo é um dos descendentes desses primeiros imigrantes e repetia as histórias que ouvia da avó sobre o tataravô. A gente escutava das pessoas mais velhas falar da Itália, que saía do reino da Sardênia e tal, aquilo tudo. E essas pessoas vieram para cá e aqui ficaram como sumidas. Mas eu ainda me lembro disso aqui. Essa aqui, estrada de carro de boi que não passava um caminhão. Aqui. Isso foi aberto lá para o ano de 1958. Agora vê como era no passado. Em 1958, 1957, por aí, foi aberto essa estrada aqui. E só tinha acesso aqui na canoa, para passar para o outro lado do rio. Para vocês terem uma noção, que se contar isso, trazia até aquela piada, que um quilômetro daqui para cima, dois quilômetros daqui para cima, aquelas pessoas cortavam cana, amarravam e fecham. Traziam um carro de boi, se vocês passam, se lembram disso. Botavam na cabeça da ponte, de noite faziam o seirão, para passar aquilo tudo em mole nas costas, para o outro lado do rio, para o caminho, a mim buscar a gosta e cerveja, só que sacrifício que não era. Isso já é em 1950. Um dos principais documentos encontrados que reforçam a tese é a lista de desembarque do navio Correio, de 1836, que descreve os integrantes do navio. Também estão somados aos registros a obra a primeira página da colonização italiana em Santa Catarina, de Lucas Alexandre Boatê, a colonização italiana em Santa Catarina, de Walter Fernando Piazza, e os documentos da Sociedade Particular de Colonização, formada por Amber Schuttel e Carlos de Maria. Neste processo de comprovação, o cemitério é um grande aliado. Este daqui é um dos túmulos antigos, de João José Zunino, nascido em 1833 e que faleceu em 1919. Ele teria vindo para o Brasil com 3 anos de idade. A Capela São José, que tem quase 100 anos, substituiu uma de madeira, que teria sido construída por volta de 1850. Na localidade, são poucas as construções que ajudam a contar esta história. E o motivo seria justamente a dificuldade dos primeiros tempos. O que eles tinham para ver? Mata, água. E fazer o seu barraquinho para se meter dentro. A gente sabe que contaram para que as pessoas com desespero foi muito grande. E eles tinham prazo de 10 anos para pagar essas terras. E não tinham condição de pagar, porque eles também não faturavam, não tinha para onde vender. Não adiantava produzir, porque não tinha onde botar. Então eles ficaram aí fazendo o quê? Comendo peixe do rio. Bichinho do mato, passarinho, essas coisas assim. E ficaram bem uns 60 anos nisso aí. Foi de fato, não é uma colônia que prosperou. Vivia do plantio da cana-de-açúcar, da mandioca e de tantas outras coisas. Mas uma com as questões importantes a que se colocar. Assim que chegaram a construção da igreja, dedicada a São José, o cemitério e também projetada a escola. Eles foram atingidos severamente, já nos anos iniciais, por grandes enchentes e também pelo ataque dos nativos. Mortos a flechadas, vários homens, várias pessoas ficaram para sempre sem poder caminhar, foram aleijadas. É que muitos procuraram outras terras. Hoje ainda, a maioria dos habitantes lá são descendentes diretos desses precursores, desses pioneiros. Mas hoje, se você for ver Zunino, Cavilha, Ângelo, Sardo e tantos outros, pelo Brasil afora e mundo afora, você os encontra. Não há dados oficiais, mas entre ataques de índios, enchentes e suicídios provocados por depressão, se acredita que menos da metade dos que chegaram sobrou. Com a saída para povoar também outras regiões, os imigrantes se espalharam. E assim, a partir de 1880, começaram a chegar novas levas de imigrantes, que formaram a etnia do município e da região. Buonasera a tutti. É um prazer da visita de Valtri, relembrar a história de Italiani. Seu Nilo já é descendente dos novos imigrantes e mostra a casa onde morou em uma família de 13 filhos. Foi já desta geração a construção das agroindústrias movidas à água, que trouxeram progresso à região, como até hoje a gente pode ver na vizinhança. E antigamente, meu avô, ele montou, na verdade, engenho de farinha, morria fubá, né? E depois o meu avô ainda montou um alambique, fazia um melado, e açúcar grosso, né? Destes novos imigrantes, destaque também para a primeira coletoria, onde morava o cobrador de impostos. Depois foi escola, comércio, residência de novo, até ficar sem uso. Daquelas em que o efeito do tempo é implacável. Essa casa, na minha, dela deve estar com 140, 150 anos. Porque tu vê a mãe morreu com 103, já faz 18 anos. A mãe já não conheceu ela, não. Das antiguidades desta terra, mais uma que deve ir para as rotas de turismo é uma picada, hoje já mais aberta para que carros também possam passar. É por aqui que os primeiros moradores da colônia de Nova Itália iam para rezar em Nova Trento, hoje um dos destinos religiosos mais procurados do Estado. Então, tudo na picareta. Não sei que o meu pai era pequeno, tinha 5, 6 anos, ele contava. Ele levava água, pegava água da grota para levar para os trabalhadores que estavam trabalhando, né? Então, aí vinha de Major, de Angelina, o pessoal trazia queijo, trazia porco, passava até manadas de porco, de gado, para vender onde? Nova Trento, em Brusque, até Brusque, se deslocando por aqui. Há alguns anos, os moradores formaram uma associação para resgatar todo este legado deixado pelos imigrantes. Em 2019, veio uma notícia que não agradou muito. Uma lei foi sancionada e tornou Santa Tereza no Espírito Santo pioneira da imigração italiana no Brasil. Segundo o historiador, um equívoco dos grandes. 17 de fevereiro de 1874 é bastante após de março de 1836, né? Seria justo o que foi feito na mesa da Câmara, esses nossos deputados que estão lá na Brasília se reunir, estudar esse assunto, levar o conhecimento da Câmara, e dizer que foi um equívoco, né? Que foi feito que não tem conhecimento e agora eles têm conhecimento que a primeira comunidade italiana do Brasil é aqui, que eu acho que é o mais certo que eles têm que fazer porque tenho certeza em lhe dizer que o Espírito Santo também não vai querer um título que não é dele. Para a associação, reconhecer esse marco histórico é uma forma de justiça à colônia de Nova Itália. Eu acho que futuramente pode ter que eu não veja, mas vai ser uma cidade, vai ser um lugar turístico. Esses italianos, essas famílias, hoje estão presentes em praticamente toda a geografia brasileira e grande parte do mundo. Não só esses precursores, mas as levas que a eles se sucederam, tendo presente que o respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro em vistas, inclusive, da celebração do bicentenário da imigração italiana para o Brasil lá em março do ano da Graça do Senhor de 2036. Para fazer esta reportagem, a gente estudou a fundo a história dessas duas colônias e, é claro, a torcida é para que tudo se resolva da melhor forma possível. Afinal, esta é uma forma de trazer gente para essas regiões atrás da história dos seus antecessores. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem uma história muito fofa de um bode de estimação. O Sezuquinha teve problemas de visão desde pequeno, mas sempre sobrou amor no cuidado pelo casal de donos, o Antônio e a Janaína. E vai ter receita com sabor de inverno, o entreveiro de pinhão. A DEMICOM Unidade de Negócio Vila Nova Jaraguá do Sul traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio há mais de 30 anos. Consolidando-se assim como a maior administradora independente de consórcio do Brasil. Consórcio de imóveis, veículos e de serviços, casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio, construção civil e muito mais. Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro. O consórcio é o melhor negócio. Venha para a Unidade de Negócios A DEMICOM Vila Nova. Em Jaraguá do Sul na rua 25 de julho 278 Fone Watts 47 3202 2460 Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo. A conquista dos teus sonhos começa na A DEMICOM Consórcio e Investimento. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil. 50 anos. Uma história de confiança. A qualquer hora do dia eu tomo o meu chimarrão com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida industrializada, mantendo o padrão e a essência, viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência, a suprema, a vaco, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. Ter um bichinho de estimação é bastante comum na cidade, mas está surgindo cada um diferente que eu vou te contar, hein? Você vai conhecer agora um bode muito especial que vive dentro de uma casa na capital gaúcha. A gente está em Porto Alegre, zona leste, cenário bem urbano e nós viemos conhecer um pet um tanto diferente. Ali já está a família da Janaína me esperando e olha, a gente vai se surpreender com que bicho de estimação é esse. Oi, pessoal! Olá! Tudo bom? Oi! Oi! Tudo bom? Na casa, tudo normal. Oito cães resgatados das ruas, alguns gatinhos curtindo uma preguiça e dando um sorrisinho para a câmera, o Sezuquinha, o bode da família. foi numa saída de campo com a faculdade veterinária que eu sou estudante. a gente foi conhecer a rotina clínica das cabras, do rebanho. E chegando lá, a gente viu que tinha uma maternidade com outras cabrinhas também. Daí, pedi para entrar e quando eu entrei, ele estava bem num cantinho e eu perguntei o que ele tinha. Ele disse, ah, nasceu doentinho. Ele era bem magrinho, bem pequenininho, não caminhava, né? E daí, eu disse, perguntei para a moça, posso levar ele para mim? E a moça disse, sim! E eu disse, que? É verdade! A foto mostra como ele estava, encolhido num cantinho, pequeno, sem força. Quando chegou na casa, passou a usar fraldas e com a alimentação, já levantou e deu os primeiros pulinhos. Começamos a, vai, dar ração, dar leite, agora, tá aí, virou um membro da família, né? Mas foi um, para mim, foi um baque. Eu digo, ah, já, um monte de cachorro, gato, e daí me aparece um bode, uma coisa que não se tem em casa, né? Só se tem em campo, em sítio, e a gente tem um dentro de casa. E ele foi conquistando todo mundo. O nome foi dado em homenagem à faculdade onde a Janaína estuda. E olha o amor dos dois. O Sezuquinha nasceu sem a visão e, por isso, teve tanta dificuldade em se desenvolver com os outros caprinos. O Sezuquinha chegou aqui com pouco mais de três quilos e hoje já são quase trinta. E, como vocês podem ver, gosta de um carinho, de um colinho e esse ângulo nubiano preencheu essa casa com muito amor. Energia tem de sobra porque olha a dificuldade que eu tive para gravar com ele no colo e estava bem cheiroso, viu? A comidinha dele, agora ele já come ração, ele parou de tomar leite, ele come ração, ele come feno, ele faz bastante cocô, bastante xixi, a gente tem que fazer higiene todos os dias, tá? não tem como deixar, é uma higiene diária, né? Essa é a rotina que a gente tem todos os dias, levanta, limpa o Sezuquinha e bota ele para comer e leva ele para tomar sol. Ele inclusive adora passear na rua com a pequena Yasmin e faz manha quando cansa, ajoelha para dizer que é hora de dar uma paradinha e claro, um agradinho de feno vai bem. Tu consegue imaginar se ele saísse e hoje não voltasse mais? Não. Tu gosta muito? Sim. E quando a mamãe chegou com ele, como é que foi? Ah, eu fiquei muito feliz por causa que eu achei ele muito bonitinho. O que era a sala da casa virou o quartinho do Sezuquinha. Caminha de pallet, comida, água e até fotos na parede como qualquer filho tem direito e convive super bem com os outros pets. e ele vem na volta e já sabe, tu chama, ele conhece porque ele é cego, né? Pela voz ele já sabe quem é quem e vem atrás da gente e virou, tá aí, membro da família. Qualquer outra pessoa normal, ele diz, não, tu não faltava mais nada, agora tu me arrumou um bode, agora o que tu vai querer? Uma vaca? Um porco? Eu disse, olha, se aparecer com deficiência eu vou adotar, né? Daí, não sei onde que eu vou enfiar, mas que eu dou um jeito, eu dou. Feliz do Sezuquinha que talvez não estivesse aqui hoje se não tivesse encontrado o seu anjo. Não porque ele seria cego que tem que ser descartado, né? Acho que como tem tantos outros aí que sobrevivem bem sem uma perninha, sem ser cego, sem algum membro assim que possa viver, ele tem uma estabilidade boa de vida, né? Não alguma coisa que vá prejudicar ele ao longo do crescimento. O que é o Sezuquinha hoje para a Janaína? Ah! Ah, eu não tenho... Ah, o Sezuquinha é meu filho! Ah, é meu bebê! Ele vai ser sempre meu bebê, ah, chega total de chorar! E a receita de hoje também tem esse tonzinho gaúcho, afinal é nesta época do ano que mais sai em treveiro, porque o principal ingrediente é o pinhão. Por isso, hoje vocês vão aprender de uma forma bem campeira como preparar esta receita. Olá, pessoal! A boia que eu vou mostrar para vocês hoje se chama o tal do entreveiro. Com certeza muita gente já conhece, já está calejado de fazer, mas hoje a gente vai fazer de um jeito diferente aqui, bem do sistema antigo, bem do sistema campeiro, como é que era antigamente aí. Aqui hoje a gente está aqui no Parque de Exposições de Alfredo Wagner para gravar essa receita para vocês. Já temos um pouquinho de água fervendo aqui, onde a gente vai cozinhar os nossos legumes, o fogo aqui, e vamos aqui para o nosso discão de arado aqui então. Discão de arado no fogo, vamos para os nossos ingredientes, o que a gente costuma usar aqui no nosso entreveiro então. Vou começar com manteiga, em torno de uma colherada boa de manteiga, 300 gramas de bacon, 4 calabresas, 1 kg de coração, 1 kg de carne de gado, 1 kg de carne de porco e 1 kg de frango. E os acompanhamentos, cenoura, pimentão, tempero verde à vontade, couve-flor, brócolis e tomate, também cebola. Então, vamos começar aí com o nosso entreveiro aqui no sistema antigo. Começamos aí com uma colherada de manteiga, discão de arado bem quente. Enquanto que a nossa manteiga aqui vai derretendo, eu já tenho aqui esquentando ali a água, onde a gente vai dar uma ferventada, uma pré-cozida aqui nos nossos legumes. Então, vamos deixar a nossa cenourinha ali dar uma pré-cozida. Manteiga derretida, vamos aqui para o nosso bacon, então. Fritar o nosso bacon. Não vou deixar ele dourar muito, porque ele vai continuar fritando aqui. Vou tirar ele para o lado aqui. E eu costumamente, eu faço, eu começo com as carnes mais firmes, carnes mais duras. Então, no caso, a carne de gado primeiro, que é uma carne que vai demorar mais para fritar. Vamos botando aí, encostamos o bacon aqui do ladinho. e vamos deixando ela aí nessa nessa sofrência aí um pouquinho. Vamos lá, nossa carne aqui já dando aquela douradinha bacana. A gente já pode misturar tudo agora. Vamos reciclar o plástico, né? E vamos tirar aqui a nossa cenoura, que lembrando, como eu disse para vocês, é só uma ferventadinha. Tiramos a nossa cenourinha aqui. Vamos dar uma ferventada aqui agora. Coisa pouca, coisa rápida aí no nosso couve-flor e no nosso brócolis. No caso, o brócolis foi lá que está o couve-flor. Vamos lá. aqui podemos botar os dois juntos. Uma ajeitadinha neles aqui. Nossa carne já está no ponto. Tiramos aqui para o ladinho. Já vou vir aqui com a carne de porco também, então, na sequência aí. deixar ela dar uma fritadinha aí uns minutinhos aí na nossa carne de porco e aproveitar aí a paisagem aí que a gente está curtindo hoje para gravar essa receita aqui para o Vale Agrícola. nossa carne de porco então, vamos dar uma misturadinha nela aqui para ele dar uma fritada. E já vamos começar aqui já tirando ela para o ladinho. Vocês podem ver que o bacon que não estava tão frito já está ficando um pouquinho mais douradinho. Carninha separada vamos aqui para o nosso coração. Lembrando que tudo aqui carne, todas as carnes e o coração é um quilo de cada, tá? Isso aí mais ou menos mais ou menos aqui acompanhado aqui com pãozinho ou puro vai dar em torno de 15 a 20 pessoas aí se alimentar muito bem. Enquanto que vai dando uma fritadinha aqui nosso temperinho nossos leguminhos aqui ó o couve-flor e o brócolis já estão já estão legais. Lembrando como eu falei antes só uma fervurinha mesmo para dar aquela amolecida dele. Não é para cozinhar não é para desmanchar só para dar uma amolecida. Ele vai terminar de cozinhar ali dentro no disco com os demais ingredientes. E para quem está se perguntando o que eu vou fazer com essa água essa água aqui vai toda para dentro do nosso entreveiro. Eu uso para fazer o molho do entreveiro a água que a gente ferveu aqui os legumes. coraçãozinho aí já deu aquela fritadinha de novo vamos tirando um pouquinho para o lado e vamos para a nossa carninha de frango. Para o nosso franguinho aqui e assim ó gente vocês podem ver que aqui a nossa a nossa carne aqui está picada tudo meio meio brutão tá é pode ser cortado bem mais fininho até eu mesmo já fiz cortado mais fininho até quando vai comer com pão pode ser mais fino como eu fiz mais grosseirão hoje assim porque a ideia aqui é comer aí no prato e no garfo beleza virando aí nosso franguinho já deu aquela aquela douradinha daquela misturada aqui no no nosso entreverão e já vamos dar aquela arredada aí para tirar aqui para os lados aí e agora nós vamos vir com dois ingredientes juntos já tá já vamos vir aqui com a calabresa lembrando que a calabresa foi quatro gomos e já vamos aqui então com o nosso protagonista que é o pinhão botemos aqui aquela tampadinha e aqui então como eu quero dar uma refogadinha no meu pinhão eu já vou começar a botar um pouquinho aí do nosso caldo aí do cozimento das verduras e assim ó é eu faço entreveiro qualquer época do ano e eu vou dar uma dica para vocês que eu já fiz e fica muito bom é fazer um entreveiro se tu não tem pinhão fazer com aipim pega o aipim dá uma pré cozida tipo que tu consiga espetar ele com o garfo frita ele e nesse momento começa a botar bota o aipim todos os ingredientes do entreveiro igual a única coisa que tu vai substituir é o pinhão pelo aipim frito uma dica aí para vocês beleza pessoal aqui o nosso nosso entreveirão então já tomando forma aí calabresa pinhão carne por carne de gado carne de frango bacon coraçãozinho e agora nós vamos aproveitar esse molho que está aí lembrando que eu estou botando aqui a aguinha da fervura já vamos então para cenoura pré-fervida cebola escondemos tudo aqui dentro e agora eu vou começar com a coisa que no meu entreveiro sempre eu uso bastante que é o molho shoyu e vocês notaram que até agora eu não mexi com sal até a Aline acabou de me perguntar sobre o sal o shoyu ele vai puxar bastante a questão do salgado então por isso eu primeiro uso o shoyu depois eu conserto o sal pelo final eu já corto a cebola meia grada para ela ficar aí em pétalas estou usando a cebola roxa mas pode ser usado qualquer uma tá agora aqui a gente vai a gente já tem aquele molho bonito aqui no fundo e a gente já vai trazer aqui nosso pimentão todas as cores misturadas aí nosso brócolis e o nosso couve flor finalizando aqui botando o nosso tomate chegando então experimentando o sal chegando finalmente aqui pitadinha de sal lembrando que sal a gosto eu sempre uso sal fino temperado mas pode usar aí o que você tiver em casa o que preferir aquela salgadinha vamos dar aquela refogada aí nos nossos ingredientes sempre trazendo ele para o meio aproveitando o molho da carne e refogando ele aí nossos legumes mais macios já estão refogando finaliza aqui com salsinha e cebolinha deixo um pouquinho ainda para fazer um charme em cima agora a gente deixa dar uma refogada aí e já vamos continuar aí o nosso processo pena que a tal da câmera aí não tem cheiro aí para vocês sentirem o cheirão que está isso aqui galera então para finalizar agora o nosso entreverão mais um temperinho verde aqui por cima para dar aquela decorada aquele saborzinho e o que que a gente vai fazer agora vamos pegar né pratinho nosso entreveiro e vamos lá ver como é que ficou o nosso entreveiro feito aqui nessa paisagem bacana aqui de alfredo vaga gente eu sou suspeito a falar vocês tem que fazer em casa aí para ver como é que vai ficar um abraço a todos e até a próxima com certeza esta é uma forma deliciosa de preparar o entreveiro e fica a dica dá para congelar o pinhão e fazer a receita ao longo de todo o ano variando também os ingredientes tem muita coisa que combina com este prato e se você não tiver esse discão de arado para preparar também pode usar uma frigideira só tem que reduzir é claro a quantidade de ingredientes o que é certo é que o entreveiro é muito bom o ano inteiro o programa de hoje está chegando ao fim tem a dias produtivos de trabalho a gente se vê até mais a gente se vê a gente se vê